Salve, salve galera, aqui é o House, e no vídeo de hoje a gente vai fazer um combate de mobs, galera, exatamente, a gente vai testar alguns mobs irados e bizarros um contra o outro, vamos ver quem é o mais forte, certo? Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, e bora jogar! Bom galera, pra fazer esse vídeo aqui eu convidei meu querido amigo TNT, chega aí mano! Que isso cara, caraca, o cara chega falando besteira, eu tô escutando músicas clássicas que meus avós escutavam, isso não é música clássica, isso nem música é mano, isso é coisa de carnaval, a gente separou aqui galera, mais ou menos 12 mobs, certo? Que são muito fortes e muito bizarros, que vocês vão achar até engraçado até, e a gente vai colocar eles pra brigar como se fossem pokémons, a gente vai pegar e vai colocar eles pra brigar, certo? Bom, vamos lá mano, chega de papo, qual que é o lado seu? Eu não lembro mais agora. É em House, a varinha mágica vai dizer. Esse daqui. Caraca, eu não entendi foi nada, bom, aqui a gente tem uma Shooker Box galera, com os bichos ó, vou pegar todos eles aqui, e a gente vai fazer, vai batalhar igual se fosse pokémon, tá ligado? Qual que tu vai escolher primeiro aí mano? Eu escolho Iron, quer dizer Snow Golem, bombado! Então toma, vou escolher esse cara aqui, o Venom Extreme, toma aí ó, eita, o Mutante Vex! Olha lá o Mutante Vex, eita! Quem será que ganhou, o Vex vai ganhar cara, com certeza cara, certeza! Vai nada, e só dá uns dashzinho, meu, olha só, vai lá, joga bloco de neve nele! Quem que você tá jogando gelo nele? Eu tô vendo isso aí viu? Não vale roubar, não vale roubar! Vai Vex, vai Vex! Porque eu vou roubar outros que a gente tá atacando! Vai Vex! Aí, 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 aí! Eita, caraca, o Vex ficou droido, o Vex ficou bravo! Ih, ganhei! Manda outro, manda outro, manda outro! Que lezeiro, bombado! Nossa! Eu vi ele só correndo e deu um golpe de WWE, velho! Ah, o Vex tá muito roubando, ele tá... Desce o Vex! Olha lá, olha lá! Nossa, lá ele tá bravo, tá bravo! Oh no, oh no, oh no! Olha lá, olha lá! O filho de tá bravo, você viu ele fazendo balançando a cabeça assim? Vai! Olha lá, olha lá! Que da hora, cara! Nossa! Muito da hora, ele dá, cara! Dá um pulo, olha lá, olha lá, tá bravo, tá bravo! Meu Vex já não morreu não! Ai, agora morreu! Meu segundo bicho é esse cara aqui, ó! Ah, ele aí, ó! Eita! Tô pra fora da arena, eu acho que isso daí conta como desistência! Não, vamos abrir aqui, vamos deixar o pau fechar, vem! Tô tremendo de medo, tenha piedade, olha como que ele tá tremendo de medo! Eita! Tremendo de medo, é? Olha o tremendo de medo aí, ó! Olha o tremendo de medo aí, ó! Ele tá é bravo, filho! Aí, ó, aí, 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 ó! Pega ele, pega, bate! Ih, nossa! Caraca, quebrou a costa do Enderman, velho! Tá bom, tá bom, tá bom! Deixa eu fechar aqui, velho! Olha lá, cara, nossa! Quebrou as costas do bicho, velho! Tô fazendo o tapo ali, agora! Nossa, que da hora! Mutante Villager, velho! Olha! Eu tô vendo, o meu tem regeneração, Raul! Ah, eu tô bravo, eu tô bravo! Você viu, ele ficou bravo! Ih, tá! Nossa, que louco esse Enderman, velho! Esse Enderman, você é muito safado! Ele tá, ele meteu o sapão na bunda do meu Mutante Villager! Ah, que da hora, velho! Caraca, velho! Ele tá me botando na cara aqui! Ele é forte, cara! Ele matou? Morreu? Morreu! 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 O Enderman ganhou! O Enderman ganhou! O Enderman ganhou! Iron Colossus! Eita, que da hora, velho! Nossa, mas o Iron Colossus não tem ninguém dentro da armadura? É uma armadura flutuante, ó! Caraca, olha o Brute, velho! Pum! Nossa! Duas vidas, ó! Olha o tamanho do machado dele, filho! Tome! Olha lá, ele vai ganhar! Ele tá batendo mais, ó! Ele dá três porradas, pro outro dá uma! Cara, olha como eles são fortes! Ah, falei! Aí, ele chora, filho! Eu vou colocar a evolução dele! Obsidem, filho! Nossa! Obsidiana, cara! Nossa! Já desmaiou o porcão! Ele levantou mais uma vez! Caraca, velho! Olha o porcão! É forte, olha lá! Olha lá! Ele deu um poder ali, ó! O poder do Fedor, ó! Tá fedor da desgraça, tá fedor da merda, tá fedor! Ah, eu acho que o porcão vai ganhar, cara! Eu acho que o porcão vai ganhar! Ei! Perdeu! Tocou fogo no céu, Raul! Tá! Então eu vou puxar mais um aqui, então! Ó quem que eu vou puxar! Ô! 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 É que tá, Raul! O machado não quebra o obsidiano no Minecraft! É, isso é verdade! Você tem um ponto aí! Ah, cara! Ô! Eu vou... Ele vai perder! Vou colocar um porco pra ajudar ele! Vou colocar um porco pra ajudar ele, mano! Ui! Aranha, porco! Porco, aranha! Porco, aranha! Porco, aranha! Porco, aranha! O ganho é roubado! O seu acabou de regenerar toda a vida que ele tem! Agora que ele perdeu o espumo! Ó lá, lá, lá! Coloca um monte de aranha! Mas as aranhas não brigam! Ah, briga, briga, briga! Viiiixi! Ela tá brigando com o seu, Raul! Viiixi! Eu... Caramba! Fiz errado! Fiz errado! Você parece burro! Os porcaria estão indo pra cima do meu bicho, cara! Nossa! Nossa! Justamente quando o seu deu um machadão que deu dono em tudo, Raul! Ai, meu Deus do céu, cara! Vamos lá, então! Vamos lá, então! Que agora o pau vai cantar, fi! Ah, não! Ah, não! É o que é sacanagem! Ah, não! Vamos lá! Olha lá! Os vidquinhos batendo pra cima, ó! Ixi, meu granão morreu, velho! Caralho, Raul! O meu não sabe nem o que atacar! Olha só, coitadinho dele! Chama aí, mano! Um monte de bicho pra defender ele, mano! Pode aguentar! Olha os vidquinhos, mano! Os caras mataram, fi! Esse cara saiu na mãozinha, ó! É muito roubado, rapaz! Vou colocar um aqui pra feitar esses seus vidquinhos! Que que é isso? É um bicho de pedra? Já que eu estou no coloço! Ah, se o de obsidian não aguentou, você acha que o de pedra vai aguentar? Olha os vidquinhos com machadinha, tome! Olha esse aqui! Esse aqui, nossa, como bom, velho! Tá, eu quero ver agora, então, se eles são páreos! Para o esqueleto de gelo! Toma! Vou colocar um aqui em cima, aqui, ó! Esqueleto de gelo, ó! Os snipers! Ah, dois, Raul! Aí já é demais! Dois? É quatro? Seis? Oitenta e nove? Os esqueleto de gelo, fi! Você é louco! Raul, eu... Quer saber o que eu vou fazer agora, Raul? Olha aí, acabei com você, fi! Manda! Raul, eu vou ligar pra carrocinha, só porque você fez isso! Manda! Manda cachorrado aí! Cadê você? Tu vai ver, Raul! Tu vai ver, Raul! Vai, mano! Cadê você? Ah! Ah lá, lá, lá! Ah! Manda um monte de cachorro! Por que você não pisa o faunão lá dentro? Eles estão vindo tudo pra fora! E aí, Raul! Aí, ó, pronto, ó! O pau cantando, eita, pae! Dá pra o sol, fi, ó! Os lobos mutantes, galera! Olha que da hora, véi! Galera, vocês viram aí que teve um corte abrupto no vídeo? É porque que ela achou, véi! Era muito mob, mano! Então a gente vai fazer, galera, a nega, tá ligado? Eu vou spawnar o meu bicho mais forte, ó! Só sobrou o creeperzinho aqui, ó! Eu vou spawnar o meu bicho mais forte, e o TNT vai spawnar o mais forte dele! Ó, pra você não ser, o meu é tão forte que o spawn dele é negro! Ó, então eu vou spawnar o meu mais forte, é o Brute Gigante, ó! Esse cara aqui, ó! Esse cara que foi o mais forte! É, foi o mais forte! Eu já spawnei todos que eu tinha! Eu não spawnei esse daqui ainda, Raul! Então, manda! Que isso? É só a espada de... Ah! Que isso? A desifício daqui era o estímulo bombado! É só... É só a espada, velho! Cadê o Steve? Vai ser propaganda liganosa! Ah! Que merda! Não tem o Steve, velho! Eu tô triste agora! Ah! Eu tô indo lá para o Steve! Galera, esse bicho aí que eu tentava querer spawnar é um Steve gigante, galera! É mó da hora! Só que não tá aparecendo! Será que tá bugado? Eu vou acabar com isso daqui! Eu vou jogar elementos químicos em todos esses bichos aqui e todo mundo vai morrer! É que eu vou infectar tudo isso daqui com elementos x e vai destruindo! É nem tudo lá do seu! Olha só! O que é isso? Tá matando os cachorros, cara! O que é isso? O que é isso que vai virar mutante? Eles vai virar mutante? O que? Eles tão se tremendo! Fora do chão! O que? Eita! Olha lá, viraram uns lobos gigantes. Eu consigo até controlar eles, voltando. Caraca, que da hora, velho. Ataquem, meus filhos. Mas ele não vai matar, os brutes são muito mais fortes, velho. Ele vai, filho. Olha lá. Aí, ele vai, caralho. Com 488 metros. É que eles sofrem mutação. Eu ia colocar só os pequenininhos, mas eles viram mutantes. Agora que eu vi. Ai, gente, eles viram mutantes, mano. Agora, agora, você apelou. Nossa, olha lá, eles viraram pig, man. Olha isso. E ele vai virar mutante daqui a pouco. Então, tecnicamente, eu venci isso daqui. Tá, essa aqui eu vou deixar com você, mas eu vou querer uma revanche, mano. Na próxima, você vai ver. Na próxima, eu vou te ganhar. Ai, nada. Esse vídeo aqui foi um combate de monstros, tá? Se vocês quiserem mais um, deixem os comentários aí. Digam o que vocês acharam. Qual foi o monstro que vocês acharam mais da hora. E a gente vai fazer um parte 2. Certo, galera? Então, é isso. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! O bebê é bombado, velho. Olha que da hora. O que é isso, velho? É o bebê bombado. Caraca, esse aqui é o... Afogado, velho. Que legal. Afogado, bebê bombado. Afogado, velho. Que da hora. Tchau. E aí